Fala galera, hoje a gente vai falar sobre a folha do maracujá. A folha do maracujá possui benefícios à saúde, devido à presença de compostos bioativos como flavonoides, alcaloides e taninos. Alguns dos benefícios mais citados são A folha do maracujá é conhecida por suas propriedades sedativas e calmantes, ajudando a combater a ansiedade, estresse e insônia. Os compostos presentes na folha do maracujá podem ajudar a regular a pressão arterial, auxiliando na prevenção e tratamento da hipertensão. A infusão das folhas do maracujá pode auxiliar na redução de problemas como cólicas, indigestão e má digestão. A folha do maracujá possui propriedades antioxidantes, auxiliando no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de doenças. O chá de folha do maracujá pode ser utilizado como um analgésico natural para aliviar dores de cabeças e enxaquecas. Os compostos presentes na folha do maracujá podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, LDL, e triglicerídeos, protegendo a saúde do coração. A folha do maracujá possui propriedades anti-inflamatórias que podem ser úteis no tratamento de problemas como artrite e inflamações em geral. É importante ressaltar que, para obter esses benefícios, é recomendado o consumo adequado e seguro da folha do maracujá, seja na forma de chá, extrato ou cápsulas, sempre seguindo as orientações de um profissional de saúde. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que eles saibam desses benefícios da folha do maracujá.